. 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 Boa noite. Boa noite. Ou é boa tarde ainda? Bom, já é de noite. Não, mas é de noite porque agora anoitece mais cedo, porque ainda são sete menos um quarto. Já está escuro. Não, mas porque está escuro não quer dizer que seja noite. Olha, na Suécia às vezes é de noite ao meio-dia. Ele tem um primo que está emigrado na Suécia. A sério? Como é que ele chama? Ele é Carlos. Ah, está boa. Está rir, há coisas que... Então o que era? Era uma ausência feridos graves em São Cristóvão. Feridos? Então, mas é para levar para onde? Está lá? Estou? Sim. Está? Estou? Quem fala? Era para levar os feridos para o Centro de Saúde Mafamude. O Centro de Saúde Mafamude fechou a semana passada. E o da Vintas? O da Vintes fechou ontem. E o de Canidelo? O de Canidelo fechou em Novembro. E o de Golpilhares? O de Golpilhar fechou a mês e meio. E o de Grijó? O de Grijó fechou também. E o de Arcozelo? O de Arcozelo fecha para a semana. E então está aberto? Está, mas estão a arrumar tudo já, não dá? E o de Oliveira do Douro? Fechou. E o de Canelas? Fechou. E o de Valadares? Ah, não. Esse fechou. Então vai ter que os levar para Gaia. Quem? Estou. Está? Está? Sim. Sim. Estou? O senhor está a me ouvir bem? Não. Eu acho que a ligação não está boa porque parece-me que estou a ouvir vozes. Quais vozes? Olha, agora uma voz a perguntar. Quais vozes? Mas isso sou eu. Ah. Posso lhe dar o número da ficha? Está bem. Mas é para apontar? É. Mas eu não tenho aqui nenhuma caneta. Agora onde é que eu vou arranjar uma caneta? É só problemas. Agora onde é que eu vou arranjar uma caneta? Está aqui uma. Vá. Pode dizer então. B2. 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 Um tiro no submarino. Tiro. Diga. Ah, não. Desculpa. É que eu estava a jogar aqui uma batalha naval que isto é muito chato. Sabe? Isto é chato. É chato. É tudo a ligar para aqui. É tudo a ligar e sempre para dar mais notícias. Sempre. Sempre é. Ai, partiu-me a perna. Ai, que a minha casa está a arder. É. Ninguém nunca. Todos os dias isto. Todos os dias. Nunca ninguém liga a dizer. Tá? É de bombeiros. Olha. É só dizer que eu hoje tive um dia espetacular. Tive um dia. Cantei. Dancei. Tive com meus amigos. Foi ótimo. Pronto. Desde um dia. Ninguém nunca. Nunca me telefona para cá a dizer isto. Posso dizer o número da ficha? Pode. Diga. D2, 8, 4, 4, 5, 3, 7, 1. 3, 7, 1. Sim. E quantos fritos é que há? Dois. Ora, há dois submarinos ao fundo. Submarino ao fundo. Lá, caralho. Submarino ao fundo. Mas olha que o porta-meiro não me leva a isto. Diga. Tá. Tá. Estou. Quem? É só um minuto, me afamuda. Iném, boa noite. Ah, é o irmão dos feridos. Como está desde há bocadinho. Os feridos. Já faleceram. Não é preciso ambulância então. Obrigado então. Boa tarde. Sim, é de noite. Mas ainda são sete menos um quarto. Sim, mas na Suécia às vezes é a noite ao meio-dia. Pronto. Gostei a ouvi-lo. Mas para mudo. Já não é necessário os feridos. Já faleceram. Ah, pronto. Pronto. Há dias de sorte. Sorte deles. Que assim têm para onde ir. Que assim... Como o Governo não começou a mandar fechar os cemitérios, ainda têm para onde ir. Porque eu... A falecer é aproveitar agora, enquanto não começa. É aproveitar agora para falecer. Eu... Digo uma coisa. Eu sou sincero. Eu só não faleço hoje porque já tenho coisas combinadas para fevereiro. Porque senão... Hoje ou amanhã era falecer. O que eu fazia era falecer. Estou? Está? Sim. Está a me ouvir, hein? Eu? Estou? Sim. Quem? Estou. Estou? Estou? Perdido? Eu, por favor.